Se os damas tivessem passado um trio para um dúo, quem era o primeiro a ir ao chão? Eu queria-te estar aqui a procurar as dedicações. Eu não sei quem era. Eu acho que era o que a Sol tinha mais sorte. Quais é que são as vossas alcunhas mais vergonhosas? A do caixa é uma fácil, que é a atual. É ele e a Barba tratam-se por Poo. Mas vocês conhecem o Fii e o Mico? Já não chamo Fia Maria, agora chamo Fia Fii. Bárbara Bandeira ou Mia Rose, qual delas é que é a Yoko Ono dos damas? Nenhuma, os damas são inquebráveis. Qual foi o maior cachê que vocês já receberam? Foi o Rock in Rio. Qual o maior defeito de cada um? Miguel Cristivinho é muito profeccionista, isso é verdade. Na medida em que a profeccionista não se atinge. Qual é o nome do vosso grupo de Whatsapp? Ruffles, Farnito e Sujo. Já se chatearam a sério? Já. E porquê? Acontece. Há sempre fases em que uma pessoa está mais ligada e a outra está mais desligada. Isso acaba por arranjar alguns conflitos e afetar a nossa realidade, a nossa dinâmica.